www.youtube.com.br A Ayurveda é gratuito e inteligente ao seu dispor. Então, o outono e o inverno seco configuram as duas estações do Ayurveda onde o vata predomina, certo? Isso significa que o agravamento de vata nessas estações é generalizado, assim, é um momento crítico para os agravamentos de vata prioritariamente. Só que o outono, ele tem uma diferença importante em relação ao inverno seco. No outono, a temperatura é instável. A temperatura ainda não está, digamos assim, estabelecida. Tem períodos onde o frio está predominando. Tem períodos onde o quente ainda consegue entrar, certo? Então, no outono, prioritariamente, a gente tem a característica que as noites já estão frias, mas o dia ainda tem o seu calor. Não é um dia inteiro frio, ok? No inverno, isso muda. Então, um dos atributos de vata, o que mais é problemático no período do outono é o atributo do instável e do agitado, porque no outono o venta muito, tá? Então, esse atributo do vento no outono tende a deixar as pessoas mais agitadas, mais ansiosas, mais sem foco e, eventualmente, com a pele mais seca, ok? Então, o outono, ele tem como característica de raça predominante o adstringente. O adstringente seca e fecha, tá? Então, as pessoas começam a ficar com algumas dores, mas ainda não é uma dor crônica, assim. O lombar dói, o joelho dói, alguma coisa dói, ok? Então, quais são os atributos de vata que vão estar predominando nas duas estações? Mais uma vez, é sempre importante lembrar isso. Eu vou falar o agitado primeiro, porque no outono tá muito importante. O seco, no outono tá muito importante. E o leve, no outono tá muito importante, ok? Agora, frio, áspero, duro, tá mais válido no inverno seco. Então, de novo, é agitado, leve e, qual foi o outro que eu disse? Dos três? Seco. Esses três estão muito fortes no outono. No inverno seco, então, frio, duro, áspero e também sutil, de alguma forma, tá? Que é um atributo suksman, um atributo que a gente podia falar só sobre esse atributo, que é um atributo, assim, muito misterioso dentro dessas palavras que aparecem do vata, tá? Então, o que acontece nesse período do outono? A gente precisa, ao mesmo tempo, considerar que o corpo talvez ainda esteja acumulando acidez do período anterior e, assim, não perder a mão na hora de usar o salgado, o picante, tá? Mas, no geral, algum grau de fritura pode entrar na alimentação nesse período, tá? Esse período no Brasil, que vai, mais ou menos, de meados, final de março até, o quê? Junho, mais ou menos, às vezes julho, é o período seco do ano. Não é em todos os lugares do Brasil, mas, assim, esquematicamente falando. Mais importante do que o mês que eu estou falando é o conceito, certo? Por exemplo, lá em Uberlândia, isso não é bem assim. Então, o que importa é, se tiver com muito vento, se esse vento estiver deixando a temperatura instável e se o clima estiver ficando seco, você pode considerar as orientações de outono, independente se isso for em janeiro, março ou setembro, sacou? Tá, então, no outono, o raça, o sabor que predomina é o adstringente, no inverno, no inverno seco, é o amargo. Então, isso faz com que o nosso corpo seque, porque esses dois raças eles secam bastante o corpo. Isso significa que no outono a gente deve evitar, no outono e no inverno, a gente deve evitar comer muita coisa verde. Porque é um período que o nosso corpo já está secando, a não ser que você tenha um agravamento de cafo muito sinistro, a gente vai precisar usar menos coisas verdes nessa época do ano e vai entrar mais as castanhas. Oi? Verde, folhas principalmente, tá? Folhosas, são coisas bastante adstringentes e folhosas escuras são adstringentes e amargas. De uma maneira muito simples, em termos de vegetais, você pode pensar o verde como uma cor sinalizadora de adstringente e amargo. Tá? Nas frutas, isso não é exatamente assim, mas se você olhar as frutas quando elas estão verdes ainda, quando elas não estão maduras, elas estão adstringentes. Tá? Mas, por exemplo, a melancia, ela tem a casca verde e ela não é adstringente. Tá? Então, nas frutas, qual outra fruta verde que tem? A fruta, a uva verde, ela não é adstringente, ela é ácida. Goiaba. Goiaba, ela é verde e a goiaba, ela já tem uma característica um pouco mais adstringente do que as outras que a gente falou. Porque você mastiga, aquilo raspa a tua gengilo. Sempre que você come alguma coisa e a tua gengiva seca ou a tua língua seca, aquilo é adstringente. Por exemplo, o mel. Então, mel, nessa época do ano, melhor tomar cuidado. Se for tomar mel, vai sempre tomar mel em alguma coisa que eu me desse bastante. Por exemplo, só como categoria, leite. Entende? Então, é claro que isso vai, a gente vai particularizar isso para o teu caso daqui a pouco, mas o que eu estou falando aqui são os atributos gerais que a gente precisa entender do outono e do inverno seco. Ok? A fritura, ela passa a ser importante nesse período, mas no início do almoço ou no final da tarde. A fritura de manhã é só para um clima onde o seco é muito cruel. Assim, um lugar de alta atitude que venta muito e é muito frio. Entendeu? E mau alho. Andes, essas coisas, assim, dá para se pensar em comer uma fritura logo no início do dia. Mas é a época de comer o pastel da feira. Tá? É claro que não todo dia, porque aquilo lá não é uma farinha muito boa. Mas comer coisas fritas nessa época do ano, batata frita, etc e tal, se for na hora do almoço, para começar o almoço é uma coisa interessante porque isso ajuda o nosso corpo a manter óleo dentro do sistema. E o lanchinho da tarde, castanha e aquela paçoquinha, um bom lanche para o outono saudável, aquele meu outro vídeo, é a hora de voltar a comer bastante castanha. Sendo que no inverno seco, quando você só tem frio durante o dia, aí é realmente a época de comer castanha. Tá? Quando você tem frio, mas você ainda tem calor no dia, come menos castanha. Come principalmente aquela castanha chilena que tem formato de cérebro e a avelã. Castanha do Pará e castanha do Caju e amendoim são coisas mais para o inverno. Ok? Tarrine e óleo de gerginim entram na pauta novamente como, assim, grandes elementos. Tá? Oleação com óleo de coco e mesmo óleo de girassol. Óleo de girassol no outono já tem que tomar um certo cuidado porque o girassol não esquenta de fato. Ok? Então, o girassol ele é melhor para as monções quando tem muita umidade, etc. mas no inverno, no outono, o gerginim é o que é o grande campeão. Certo? Bom, laticínios, o iogurte, ele aparece de novo no cardápio, principalmente no final da tarde, aí eventualmente pode ser iogurte com mel que aí não tem problema porque o mel ele protege, quer dizer, o iogurte ele puxa o adstringente do mel o mel não fica com efeito adstringente nele. Tudo que é adstringente se você põe em uma coisa muito líquida ele absorve água e ele leva água para dentro do teu sistema. Por exemplo, o milho. Se você come um milho sem estar cozido na água ele vai ter um efeito por exemplo quero dizer o milho na forma de cuscuz. Ele vai ter um efeito extremamente adstringente. Se você come um milho cozido na água ele não tem um efeito suave adstringente. Se você come o milho cozido no leite ele não tem um efeito adstringente. Tá? Então, nessa época o grande cereal é o arroz integral porque o arroz integral ele esquenta e umedece. Tá? Todas as outras coisas vão ter uma certa correção. Por exemplo, a quinoa seca esfria e esfria. Não é muito bom. O milho ou milho não. O trigo umedece e esfria. Então, vai ter que comer o trigo com bastante coisa que esquenta. O milho seca um pouco. Então, vai ter que comer o milho com coisas que umedecem. Por exemplo, milho com molho de tomate. Essa é a hora de voltar a comer o sabor ácido em moderação no outono e em abundância no inverno seco. Tá? O sabor doce no outono ele é bom mas ele deve vir com mais especiarias. Então, agora é a hora do molho pesto para essas duas estações aqui de manjericão são excelentes. Porque tem bastante óleo e é bastante quente. De uma forma geral, uma comida mais mediterrânea nessa época do ano tende a ter uma caracterização mais interessante. Porque a gente come muito perinjela tomate alho e cebola de alguma forma podem voltar a ter algum papel na alimentação em quantidade relativamente pequena mas sim o alho e a cebola principalmente no inverno úmido que aí eles são tudo de bom. Tá? Até aqui tudo bem? Então, assim, atividade física é tomar cuidado com o vento e tomar cuidado com o frio sempre aquecer muitas articulações e aquecer a musculatura antes de fazer atividade física. Aquele preparado de gengibre com limão ele é uma coisa muito boa para essa estação porque ele esquenta e tem o ácido do limão. A básica diferença entre o outono e o inverno seco é que no outono a gente ainda toma um pouco de cuidado com a quantidade de coisa ácida que a gente põe na nossa alimentação porque o corpo ainda está perdendo calor. No inverno seco aí a gente realmente aprofunda muito no ácido e usa um pouco mais de picante. Entende? Então a gente está saindo de uma alimentação das monções que era o ácido era muito complicado porque as monções o sabor ácido predomina muito e a gente está indo para uma estação onde o ácido volta a ter o seu papel o doce tem o seu papel junto dos picantes e o salgado tem algum papel também mas principalmente a gente vai reintroduzir o elemento do óleo no sistema através de frituras e através de castanhas ok? Comer coisas secas uvas desidratadas frutas secas sempre reidratar elas botar elas para fazer arroz etc e tal ok? e a semente de coentro que vinha tendo um papel muito importante durante o verão e as monções a semente de coentro começa a sumir do mapa maçala pita começa a sumir do mapa tá? mas cúrcuma ainda pode ser mantido cominho vai ter um papel importante gengibre vai ter um papel importante mas vai ter muito papel as folhas como é que é o nome disso? os temperos de folhas verdes manjericão alecrim essas coisas vão ser muito importantes certo? tudo bem até aqui? tá em termos de pranayamas etc natshodana vai ser muito bom e procurar fazer mais asanas no chão e menos asanas com grandes digamos assim saltos então quando for fazer uma shittanga yoga fazer ele suave no sentido dos pulos etc porque isso aumenta o atributo do agitado do vata fazer o jai bem suave para ele não ressecar só manter o calor tá e procurar também fazer algum tipo de gargarejo ou bochechar um pouco de óleo de vez em quando se isso for radical demais pegar um pouco de óleo de regenil e massagear as gengivas isso também vai ser bom o baste o enema com óleo também se torna bastante importante nessa época do ano mas assim a oleação externa por ser soja é uma coisa que ajuda bastante os óleos essenciais podem aparecer os óleos essenciais com um toque ácido tipo tangerina bergamota essas coisas são boas e eventualmente patchouli também para agitar para lidar com excesso de agitação mental certo mas nessa época é melhor óleo essencial do que incenso incenso seco ambiente tem que tomar muito cuidado onde isso é aplicado se for em um lugar muito úmido aqui em Ubatuba é bem úmido então isso não é tanto problema mas se for em um lugar seco vale a pena tomar cuidado ok até aqui bom então isso é uma revisão geral assim da parte teórica vamos agora ir para a tua rotina mais detalhada para ajeitar o pimo não existe beleza show e aí quer aprender a cuidar da sua saúde também só entrar em contato através do e-mail do facebook abaixo namastê